O mesmo passado pode fazer no futuro, só quem tem estrada é pra jogar em um seguro Na minha feceira, na pica maior, pimentão, não tem certo pra fazer a vida maior Se o dinheiro nascer é o amor, se o dinheiro é o poder da dor Mostra de gente, não tem muita coisa, não tem só a perfeição Com Dilma e Pimentão pra trazer essa militância pra rua, fazer essa festa bonita Nessa manhã de sábado, em Solara, na nossa baladares É Dilma, treme, e perdona Pimentão, vamos lá, Dilma! Nessa manhã de sábado, em Solara, na nossa baladares E se quer em ti, você não já tem que morar.